Oi, eu sou a Tiara Ney, do Estúdio Tute, e a Semana da Criança já chegou com força total por aqui. Com a ajuda da Marília, do Pando Arteiro, eu preparei um passo a passo, ó, delicioso, pra você deixar o Dia das Crianças por aí ainda mais especial. A Marília criou três projetos super fofos, especialmente pra você, que é inscrito aqui no canal. Um de donut, outro de sorvete e um de barra de chocolate. Pra saber como baixar e montar cada um deles, dá um like aqui no vídeo e me encontra depois da vinheta. Pra fazer o download dos projetos, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai acessar o site da Tute, e aí é só clicar em Download, deixar o seu nome e o seu e-mail ali, e o download começa automaticamente. Só lembrando que isso tudo tem que ser feito no computador, porque no celular não tem como abrir os arquivos, tá bom? Ah, e lembrando também que é tudo grátis pra uso pessoal. Ou seja, você pode fazer pros seus sobrinhos, pros seus filhos, pra criançada do prédio ou da escola. Mas se quiser vender ou oferecer pra venda, aí você tem que comprar a licença de uso comercial na página do produto, lá no site mesmo. Com o download já feito, é só você imprimir todos os projetos usando a sua impressora e da sua casa mesmo, na qualidade mais alta. Os projetos estão todos disponíveis em PDF, pra quem vai cortar com a tesoura, e em Studio, pra quem vai cortar usando a Silhouette, pra abrir no Silhouette Studio. Além da parte do projeto, cada pastinha tem ainda uma arte pra você imprimir no verso da folha, porque tudo fica muito mais charmoso com impressão frente e verso, né? Por aqui, eu imprimi tudo no papel offset de 180 gramas, que é o meu preferidinho. Com tudo impresso, é só ir colocando cada folha na base da Silhouette e cortar. Pros cortes e vincos ficarem certinhos, eu faço o corte por linhas, e eu marco as linhas vermelhas pra cortar e as linhas azuis pra vincar, com a lâmina no 1, força 1. Aí é só você mandar pro corte e esperar. Eu repeti o mesmo processo com o sorvete, e com as 3 cores de donut também. Aí já sai tudo cortadinho da máquina, é a maior facilidade. E se você ainda não tem uma Silhouette pra chamar de sua, já pode se preparar pra ter. É só acessar bit.ly barra cupom CIL, ou clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você ter um super desconto na compra da sua máquina no site da Silhouette Brasil. Com tudo cortado, é hora de começar a montagem. E eu vou começar pelo chocolate, que é o mais fácil. É só dobrar todas as linhas vincadas e colar essa aba lateral. Aqui eu tô usando a cola artesanal. Pra ficar mais firme, eu uso uma dobradeira, que aí eu consigo fazer uma pressão maior no papel. Aí é só montar a parte de baixo, e já pode encher de doces. E depois fechar em cima. Aí ó, pra ficar ainda mais fofa, a gente vai usar fita banana pra colar esse detalhe, esse aplique aqui em cima. É só colar 4 pedacinhos de fita, 1 em cada ponta, pra ficar bem firme. E prontinho. Agora vamos pro sorvete. Pra montar o cone, eu comecei quebrando a fibra do papel. Passando ele pela dobradeira, assim. Isso faz o papel ficar mais maleável, e não ficar com um aspecto de amassado quando eu colo. Aí é só passar cola na aba e pressionar bem. Aqui eu vou usar um canudo, pra ajudar a pressionar dentro dele. Aí eu vou cortar a pontinha aqui embaixo, pro meu canudo passar pelo fundo da casquinha. Pera que eu já explico o porquê disso. Pra fazer a bola de sorvete, eu usei uma bexiga zerinha, daquelas bem pequenininhas. E olha, eu não sei você, mas eu não consigo encher essa bexiga na boca de jeito nenhum. Aí eu uso uma bombinha mesmo, que fica bem mais fácil. Essas bombinhas de encher bexiga, acham em loja de festa. Então eu vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta da bexiga, e colar ela no canudo. Depois que secar, o canudo vai ajudar a abrir e fechar a nossa casquinha de sorvete. Aí a gente cola os confetos. E aqui eu vou quebrar a fibra do papel também, e colar com cola. Mas você também pode imprimir essa parte num papel adesivo, ou cortar no vinil colorido, se você tiver por aí. Que fica até mais fácil de colar no balão. Depois é só encher a casquinha de doces e prontinho. E pra finalizar o kit de doces, é hora de montar o donut. Esse sim é um pouco mais trabalhoso. A gente vai começar aqui por esse miolinho. E o primeiro passo é dobrar todos os vincos e colar essa aba aqui, pro acabamento ficar todo pro lado de dentro. Aí você passa a cola em toda a volta, e acerta aqui uma parte na outra, bem certinho. Aproveita os poucos segundos que a cola ainda tá secando, pra acertar e deixar bem perfeitinho. Depois a gente cola a parte de fora, passando cola em quase toda a volta, deixando só um ladinho aberto pra gente conseguir encher de doces depois. E vai acertando cada aba em seu devido lugar. Depois é só passar cola em todas as abas, e vir com a outra parte do donut por cima, acertando com os dedos pra ficar tudo no lugar. Pra dar um charme extra, eu vou usar uma carimbeira marrom aqui nas laterais, só encostando de levinho. Esse efeito é chamado chalque, e serve tanto pra dar um ar de envelhecido no papel, quanto pra dar aqui essa sensação de donut assado, que tem essas bordinhas mais escuras. Pra finalizar, a gente cola a cobertura ou recheio do donut aqui por cima, usando fita banana mesmo. Você já sabe que eu adoro um aplique, né? Agora é só encher o donut da balinha, ou o biscoitinho preferido da criançada por aí também. E pra gente encerrar essa produção, eu quero dar uma dica ótima. Eu ganhei outro dia um produto novo lá na Infoléu, o perfume de papel. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eu nunca tinha usado, e aí eu aproveitei os projetos de Dia das Crianças pra experimentar. Depois de tudo montado e pronto, eu espirrei um jato leve do perfume em cima das peças, com uns 20cm de distância. O meu perfume é o Bambu, e ele tem um cheirinho meio amadeirado, mas tem vários cheiros diferentes. Tem cheirinho de bebê, de frutinha, de baunilha, um mais gostoso que o outro lá na loja. Secou super rápido, e ó, não borra a impressão. Na hora dá a sensação de que o cheiro vai ficar forte, mas depois passa rapidinho, e fica um cheirinho super suave na peça. A minha dica é que você escolha lá na loja um aroma que combine com a sua marca, e use sempre nos seus produtos, pra isso também fazer parte da sua identidade, da identidade da sua marca, sabe? Aí sempre que seus clientes sentirem esse cheirinho, eles já vão de cara lembrar da sua empresa. Pra comprar o seu, é só acessar o site da Infoléu, www.infoléu.com.br, e usar o cupom ESTUDIOTUT, que ainda tem um desconto na compra. No dia que eu montei as caixinhas pela primeira vez, eu deixei tudo em cima da minha mesa, e a Alice chegou da escola e ficou alucinada, sério. Ela amou as caixinhas em formato de doces, ela já queria todas pra ela, levou pro quarto dela, começou a usar na decoração. Então, ó, pode apostar que vai ser sucesso entre as crianças por aí também. E se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, e fica de olho que ainda essa semana tem mais vídeo com passo a passo especial pro Dia das Crianças por aqui, pra quem deixou a lembrancinha da família toda, da criançada da família, pra última hora. Se inscreve também no canal, pra ficar sabendo quando tem vídeo novo, primeiro. Um beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho